Os trabalhos já estão acontecendo e transformando uma das grandes avenidas de Caxias, a Avenida Santos Dumont. O canteiro central está ganhando piso intertravado, piso que traz beleza, menos calor e mais mão de obra envolvida. Os trabalhos estão sendo executados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura com recursos próprios. Esta semana, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, por meio da Secretaria Adjunta de Urbanismo, entregou uma quadra de esporte que também foi completamente revitalizada no bairro Trezidela. A gente fez toda uma paginação do piso, ajeitou todinho, trocou os alambrados, fez uma nova trave e principalmente a iluminação, que era o que eles mais pediam aqui, que era a questão da iluminação. O trabalho de revitalização faz com que a cidade fique mais bonita e aprazível. E hoje nós estamos reformando cerca de 11 praças no município de Caxias, tanto em zona rural como em zona urbana. Mais de 90 praças, mas nós reformamos uma boa parte e vamos conseguir reformar muito mais. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.